A FNQ tem como valores o comprometimento, a excelência, a integridade, o respeito e a responsabilidade. Ela acredita que eles são essenciais para que governos e organizações estejam inseridos no contexto da sustentabilidade e da ética, para gerar valor para a sociedade. E neste contexto, daremos início ao primeiro painel do dia, com o tema Integridade, o valor da confiança para os negócios. Nosso primeiro painel traz empresas de sucesso que buscam constantemente a excelência em suas atividades e têm a ética como princípio. Mostrarão como transmitem confiança às equipes, atuando em ambientes muito regulados. Aproveitem para fazer as perguntas aos painelistas por escrito no bloquinho que está dentro da sacola que vocês receberam na chegada e entregá-las às recepcionistas. Ou, pelo WhatsApp, 0-11-97449-1331. Participem e não esqueçam de colocar o seu nome e do painelista ao enviarem as perguntas. Portanto, para moderar o primeiro painel, peço que suba ao palco o Sr. Jairo Martins, Presidente Executivo da FNQ. Chamamos também o Sr. João Adalberto Leck Jr., Diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, que representa aqui o Sr. Pedro Parente, Presidente da Empresa. Também são convidados para este painel a Caixa Econômica Federal, representada pela Superintendente Nacional de Organização, Governança e Processos, Sra. Simone da Conceição Pereira Rosa. E, por fim, convido o Sr. Wilson Ferreira Jr., Presidente da Eletrobras. Por gentileza, os componentes podem tomar assento. Um bom painel a todos e, com a palavra, o Sr. Jairo Martins. E, mais uma vez, aqui, obrigado pelos nossos painelistas por ter aceitado o nosso convite de discutirmos um assunto importante. O tema que está colocado aqui para discutirmos seria a integridade e o valor da confiança para os negócios. E eu gostaria de conduzir da seguinte forma, eu gostaria que cada um pudesse fazer uma explanação, de no máximo até uns 10 minutos, de como suas visões sobre esse assunto, e aí depois iniciamos os debates. Então, está publicado aí o telefone do WhatsApp para vocês enviarem as perguntas e eu já começo aqui, aí, captando aqui para iniciar o nosso debate. Então, primeiro, Simone pode começar. Sempre as mulheres em primeiro lugar. Bom dia. Tudo bem, não é? É um prazer. Queria agradecer, então, à FNQ, em nome do nosso presidente, especialmente do meu diretor Oswaldo, que também, Cavalcante, teve uma agenda de última hora. Nossa vice-presidente, a Dina, a Deusdina Pereira, que é a conselheira aqui da FNQ. A FNQ tem se consolidado como uma instituição de bastante relevância nesse contexto de gestão e governança, não somente com o MEG, com o modelo de excelência em gestão, mas com diversas práticas. A Caixa usufrui bastante dessa expertise, dessa excelência da FNQ. Bom, na Caixa, nós também temos... A gente já tem uma tradição há alguns anos. Eu entrei na Caixa em 2001, por exemplo, e a gente já tinha o que a gente chama de modelo de gestão da empresa bastante consolidado. Então, a gente tem uma tradição em gestão através desse tema que a gente chama na organização de modelo de gestão. E desde... Antes que eu entrei, em 98, é a notícia que eu tenho, mas desde que eu entrei desde sempre, a Caixa vem evoluindo bastante nesse tema que a gente chama de modelo de gestão. Especialmente em 2013, eu já estava nessa área trabalhando. Por oportuno, eu trabalho numa diretoria de organização e estratégia. Nós somos vinculados direto ao presidente. A Caixa tem, então, 12 vice-presidências e, abaixo dos vice-presidentes, tem os diretores executivos. São 20 diretores executivos. Uma delas é a nossa diretoria. E ali tem toda a coordenação do planejamento estratégico da instituição e toda a coordenação da governança e da arquitetura empresarial que está comigo hoje, na minha liderança. Então, eu estava dizendo que, em 2013, a Caixa fez um grande movimento de consolidação do seu modelo de gestão. E nós evoluímos de um modelo mais orientado a processos para um modelo mais orientado à governança. Nessa época, nós fizemos uma grande mudança em toda a estrutura da empresa, na configuração dos principais processos de negócio e de gestão. Fizemos alguns movimentos de mudança cultural na organização, voltados para desempenho, para gestão de metas, para gestão de objetivos. E um terceiro eixo foi a estratégia, um quarto eixo. Esse nosso modelo de gestão, na Caixa, nós organizamos esse modelo em cinco elementos, que é a estratégia, a estrutura, os processos, a cultura e a governança corporativa. Então, desde 2013, particularmente, esse tema da governança vem ganhando bastante relevância na instituição. E, a partir daí, foram vários movimentos. Por exemplo, recentemente, acredito que uns três anos atrás, talvez um pouco menos, nós criamos a nossa corregedoria, muito em função de todo um ambiente regulatório que estava vindo, e também em função de umas necessidades internas nossas. evoluímos bastante nas práticas de alçadas, de responsabilização, os nossos comitês delegados. Uma prática nossa, a nossa decisão, ela é basicamente colegiada. A gente tem, claro, as responsabilidades pessoais, vice-presidentes, diretores, gestores, mas o privilégio pela decisão na Caixa, particularmente em dois segmentos, que é crédito e contratações dentro da Caixa, ela é sempre o privilégio para que ela seja uma decisão colegiada. Então, eu acredito que a Caixa vem consolidando boas práticas, particularmente em governança, nos últimos tempos. Tem um detalhe que recentemente, agora, eu trabalho nessa área já há algum tempo, e eu tenho visto um avanço significativo, muito em contexto, devido ao contexto de país, talvez, definitivamente, boa parte devido ao contexto de país, mas eu acredito que as mudanças no ambiente estão provocando boas mudanças nas organizações. No nosso caso, particularmente, essa última legislação, a 13.303, a conhecida Lei das Estatais, ela vem tendo reflexo muito positivo para dentro da organização, para dentro da Caixa. Aliado a isso, várias outras iniciativas, os nossos órgãos de controle e fiscalização, destacadamente o BACEN e também o Ministério da Transparência, mas não somente, são movimentos que a gente tem visto com bem mais fortes nos últimos anos. A gente reputa isso um lado muito positivo, porque, de fato, nós estamos vivendo uma situação bastante diferenciada no país. E, assim, iniciativas que venham responder isso e que venham mudar e consolidar boas práticas são iniciativas muito bem-vindas. Então, a gente tem visto um lado muito positivo disso e acredito que a Caixa tem se aproveitado muito desse movimento, desse ambiente. A gente, nós temos, recentemente, nós fizemos uma grande reestruturação na nossa vice-presidência de risco, de controle e risco, organizando vários dos nossos processos de gestão de risco, compliance e controle, muito em parte das nossas necessidades, mas não vamos mentir, muito em parte do que vem trazendo o ambiente. Então, eu acredito que é um momento muito frutífero, é um momento muito interessante, é um momento muito bom para as organizações e, definitivamente, a Caixa vem e está tomando proveito disso para melhorar a sua governança e a sua gestão. Agradecendo, então. Passa a palavra. Sim, Simão, obrigado. Vou passar agora para o João Helec. O João só queria fazer uma... Salvo o João, que tem uma viagem internacional logo em seguida, pode ser. Então, eu vou priorizar sempre que surgirem as perguntas, ele exatamente por esse problema logístico. Então, eu já passo a palavra para ele. Muito obrigado, Jairo. Bom dia a todos. É uma honra imensa estar aqui. Obrigado pelo carinho de todos que vieram. Inicialmente, transmitir a vocês um abraço carinhoso e honroso do presidente da Petrobras, o Pedro Parente, que, com muita satisfação e com grande desafio, eu represento aqui, mas ele tem tantos compromissos e, hoje, efetivamente, ele não pôde estar aqui. Como todos sabem, a Petrobras se viu no meio de uma crise, uma imensa crise, que abalou tremendamente a empresa, abalou a sua reputação. Reputação vale muito. Reputação vale o que, no mercado de capitais, eu traduziria como confiança. Você não aloca o seu capital quem você não confia. E a Petrobras necessita de capitais para exercer a sua função social. É uma empresa tremendamente intensiva em capital nas suas iniciativas. Repentinamente, a empresa viu a sua reputação ser tremendamente magoada, viu o seu valor de mercado despencar de 240 bilhões de dólares para alguma coisa abaixo de 30 bilhões de dólares, embora sua excelência técnica não tivesse sido abalada. Foi um problema meramente de gestão e muito concentrada nos maus feitos, inicialmente, de poucas pessoas, e depois, ainda que poucas pessoas, o número de nomes foi aumentando. Isso foi se agravando. Os ex-diretores da empresa tiveram, através de delação premiado, o reconhecimento de que praticaram ilícitos e que isso magoou tremendamente a empresa. A empresa teve que depois fazer grandes ajustes no seu balanço. Enfim, uma série de desmandos que prejudicaram tremendamente a imagem da Petrobras. Sendo a Petrobras responsável por 10%, 12%, 13% do total de investimentos do país, naturalmente, isso teve um reflexo muito forte, inclusive, na imagem institucional do Brasil. A Petrobras vinha sendo reconhecida pelas agências de rating com um grau, inclusive, superior ao da República. E, repentinamente, ele perde sucessivamente as avaliações e fica sendo considerada não mais um grau de investimento. Os bancos se afastam, os investidores se afastam e a empresa que precisa se financiar repentinamente se vê ilíquida dos financiamentos, desafios pela frente e uma imensa dívida, a maior dívida mundial no seu setor. Então, esse era o desafio que essa nova administração encontrou quando ela assumiu. E, basicamente, ela seguiu a seguinte linha. Essa empresa é tremendamente hierárquica e isso influenciou muito na sucessão dos fatos. Alguém em cima tomou uma decisão e os que vinham embaixo seguiam, não questionavam. Então, nós temos que criar um ambiente onde a ética é a palavra número um, onde fazer o certo é o certo e fazer o certo pela empresa pela qual nós temos responsabilidade. E começamos a disseminar uma desierarquização excessiva. Não é anarquia, o chefe manda, o subordinado faz, mas ele tem voz. Mas, se ele tem uma argumentação, claro que isso é escutado respeitosamente, e se ele tem desconforto porque acha que pode ferir suscetibilidades, ou mesmo revelar alguma coisa que ele entende ser realmente incorreta, fizemos um canal de denúncias totalmente anônimo, sem nenhuma retaliação e que funciona. E aí as pessoas foram percebendo que a intenção realmente era buscar o melhor. Não é fazer o investimento por fazer o investimento. O investimento tem que ser rentável. Temos acionistas, devemos satisfações a ele. A união é a nossa acionista, espera resultados da empresa, então a empresa tem que gerar resultado. Maus negócios têm que ser afastados. Nós não podemos praticar preços não competitivos, porque perdemos o mercado. E não podemos praticar preços tão competitivos que trazem prejuízos para a empresa. Então, nós fomos elencando todos os desafios, mas a primeira coisa que foi definida no nosso plano estratégico foi a valorização das pessoas. Elas se sentiram profundamente machucadas por perderem o orgulho da reputação da empresa. Isso tem que ser resgatado. E nós colocamos que o elemento mais importante do nosso plano, acima de qualquer outra coisa, é a preservação do bem-estar da pessoa e a sua segurança. E, em seguida, nós definimos metas financeiras e desalavancagem, mas não a qualquer preço. A segurança sempre preservada. Essa é uma mensagem muito forte que as pessoas sentem. Uma empresa relativamente leniente e complacente, quando eu falo em assuntos disciplinares, carreiras longas, pessoas que se conhecem há muitas e muitas décadas e que sabem que, se algo foi mal feito, não deve ter sido com má vontade, má fé, na verdade, um probleminha operacional aqui e ali, nós decidimos normatizar. O certo tem que ser seguido, o certo tem que ser perseguido, não só na área técnica, mas em qualquer atividade da empresa. E, na área de segurança, qualquer deslize tem que ter consequência, porque a preservação da vida é o nosso valor mais importante. E essa mensagem permeia tremendamente todas as camadas da empresa, que é muito distribuída, seja no Brasil, seja no mundo afora, e isso traz eco. As pessoas começam a entender qual é a orientação que nós queremos dar, qual é a nova cultura que nós trazemos, aonde os valores éticos estão acima de tudo. Uma pessoa, para assumir um cargo de chefia, um cargo de liderança, naturalmente, tem que ser competente em gestão de pessoas, em técnicas de gestão, tem que ser qualificado na atividade técnica pela qual ele vai ser responsável. Mas ele precisa também ter uma camada de ética e de integridade que nós avaliamos, medimos, é meta que ele tem que cumprir, ele tem que apresentar um bom desempenho aí também. E isso traz a diferença. Da mesma forma, como a Simone disse, revisamos políticas de alçadas, as decisões são colegiadas, não são mais individuais, e as pessoas que participam desses colegiados são pessoas que foram avaliadas rigorosamente do ponto de vista ético, e a grande maioria dos temas que passam por esses comitês são de contratação, contratação de itens de elevado valor, e as empresas que participam passam também por um processo de diligência quanto à sua integridade. Então, isso robustece tremendamente a nossa gestão e fica muito claro para toda a força de trabalho, e esperamos que comuniquemos da maneira adequada para a sociedade, que ética e integridade agora são valores absolutamente inegociáveis dentro da Petrobras. Muito obrigado. Ok, João, um passo para o Wilson, que também não tem tido uma vida fácil. Obrigado, Jairo. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui, além do Jairo, o próprio Osório, que está conduzindo agora a nossa fundação. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. participando de um painel que a gente, ao longo dos últimos anos, falamos muito dele, de ética, de governança, de integridade, de transparência. Temos que talvez nós lançamos aqui pioneiramente, e que hoje são, se era uma opção no passado, hoje são a condição de sobrevivência de cada uma das empresas. O nome do painel é importante, o valor da confiança para os negócios. E, como o próprio João colocou, as empresas são listadas em Bolsa. Nós temos 1 bilhão e 350 milhões de ações na Bolsa de Valores brasileira, no caso da Eletrobras, de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e de Madri, na Europa. Um terço do capital da companhia pertence a investidores privados, metade deles brasileiros, metade deles estrangeiros. São 25 mil instituições ou pessoas que têm um terço do valor da Eletrobras. Então, o valor da companhia é, de alguma forma, ditado por essas pessoas. E, obviamente, o que essas pessoas esperam da companhia, e hoje está cada vez mais claro, é o tema da ética, governança, transparência. E tem uma coisa sempre que eu falo para o pessoal na empresa. Existe um... o analista, quando vai dar valor à empresa, ele simplifica. Ele não vai lá calcular o fluxo de caixa descontado da empresa. É uma coisa complexa, não tem todos os dados. O que ele faz? Ele pega lá o web-data da companhia, ou seja, o lucro operacional que está publicado no balanço. Ele pega o múltiplo de mercado, existe o múltiplo setorial, do setor de energia, do setor de petróleo, enfim, do setor bancário, pega lá o seu múltiplo. E aí ele faz uma única coisa que é muito interessante. Ele fala assim, mas essa empresa, ela tem práticas de governança que eu posso chamar de boas ou de ruins? Ele faz um conjunto de... olha, ela é eficiente, ela é transparente, ele faz um julgamento. E aí ele dá um prêmio àquele múltiplo ou dá um desconto. O que aconteceu tanto com o João quanto com a Petrobras e a Eletrobras foi que, em algum momento, as pessoas perceberam que tinham que dar um grande desconto, seja porque elas pioraram seus resultados, seja porque elas cometeram equívocos. E aí o que eu acho que é importante, talvez esse momento seja... A gente fala assim, olha, é muito difícil passar pelo que a gente está passando, é verdade, mas nós precisamos passar e precisamos aprender com isso. A crise, ela tem um didatismo se a gente se dispõe, se a gente abraça as causas, se a gente reconhece os nossos equívocos e se a gente constrói coisas para que a gente jamais venha a cometer, o que eu falo para as pessoas, os mesmos erros. É da vida errar, mas não é da vida cometer com frequência o mesmo erro. A gente tem que robustecer os nossos processos, os nossos controles, etc. E o caso da Eletrobras é muito interessante, porque falava até com os colegas, dentro dessa perspectiva de valor, a companhia perdeu metade do valor que ela tinha, até um pouco mais, quando teve esse evento, também um evento semelhante, onde a gente teve um problema adicional. O nosso auditor externo não teve o conforto de assinar os nossos balanços, nós ficamos praticamente quase dois anos sem fazer o registro. Na principal bolsa que transaciona os papéis, que é a Bolsa Nova York, as ações foram tiradas de pregão, foram a balcão, imagina, com a maior liquidez nossa naquela bolsa, e nós não podíamos mais operar em pregão, o valor da companhia caiu fortemente, e nós tivemos que chamar aqui, constituímos, acho que é uma providência importante, uma comissão independente ligada ao conselho de administração, estabelecemos um plano de trabalho, no primeiro momento identificar as consequências desses eventuais mal feitos, fizemos isso, conseguimos dar o conforto ao auditor e conseguimos, na sequência, voltar até as nossas ações listadas, e com consequência disso, e mais de um plano de ação importante, baseado em três elementos, cuja base é exatamente governança e conformidade, assessorado aqui por excelência operacional e por disciplina financeira, mas falando do tema objeto do nosso, do nossa sessão aqui, o que tem feito a companhia subir, e as ações subiram mais de 200%, é exatamente este plano, em particular os temas ligados, por exemplo, à conformidade, como é que nós podemos demonstrar ao mercado que robustecemos os nossos processos, nós criamos uma diretoria de conformidade, ligamos a presidência da companhia, todas as nossas empresas passaram a ter, não só a auditoria interna, mas também a ouvidoria, ao conselho de administração, contratamos um canal independente para fazer com que esse canal de denúncias tenha, obviamente, a cobertura externa e interna, independente, para que a gente possa tratar, e eu falo assim, o que a gente ouve na ouvidoria é uma oportunidade de melhora, são várias oportunidades de melhora, tem que olhar desta maneira, não era comum fazer isso, políticas de consequência não eram comuns em empresas estatais. Então, o que eu pude perceber aqui, eu estou há um pouco mais de 10 meses na empresa, que é um enorme conjunto de oportunidades para essas empresas. Como disse o João, nós temos quadros técnicos, essas empresas todas tiveram concursos públicos, então, nós temos quadros técnicos de enorme qualidade, mas nós temos práticas que foram se acumulando ao longo do tempo e que não foram voltadas, eventualmente, para a produtividade, para esses temas ligados a, por exemplo, eu tenho lá 17 empresas, a Eletrobras é uma holding com 17 empresas controladas, 178 SPS. Deveria ser uma fábrica, eu falo assim, de SAP único. Eu tenho lá, nas 17 controladas, 11 sistemas diferentes. Eu só sou capaz de rodar o meu balanço no 28º dia do mês seguinte. Isso estabelece um desafio extraordinário para a empresa, especialmente de consolidação desse balanço. Veja, com 177 SPS, em cada uma delas nós temos representantes. Então, você tem, a primeira coisa é alinhar, alinhar essas empresas em uma única estratégia. E o tema da governança é fundamental. Então, as nossas empresas, passamos a ter um curso de governança, em uma parceria aqui com um órgão ligado a esse tema. Todos os nossos conselheiros têm que participar desse processo. Há um processo de qualificação para saber se ele pode ou não ser, já dentro da Lei 13.303, que tem ajudado extraordinariamente. Eu falei assim, nós trocamos praticamente 80% da nossa administração, toda ela com base na Lei 13.303. Nós conseguimos trazer qualidade nos conselhos, o meu conselho lá tem o Zé Monforte, que foi ex-presidente do IBGC, a Helena Landau, Vicente Falcone, gente dessa qualidade. Isso também é uma decisão do controlador. E nas empresas, a Lei 13.303 acabou fazendo com que a gente tivesse condição de promover as pessoas da casa. 90% dos dirigentes dessas empresas são profissionais, ou do setor, ou da própria empresa que está recebendo isso hoje. Então, é natural, e aí eu só fecho essa primeira intervenção, falando de valor, eu já adiantei que a gente teve uma valorização importante, mas nós tivemos resultados importantes em termos de percepção. Fraquezas materiais que acompanhavam o nosso balanço ao longo dos últimos cinco anos. Pela primeira vez, nós reduzimos aqui de seis para quatro. Nós temos deficiências também no balanço, foram reduzidas à metade, em um prazo muito curto, o que mostra que a gente tinha uma oportunidade que se envolvesse era muito positiva. E a produtividade da companhia avançou bastante. Nós tivemos 31 bilhões, infelizmente, de prejuízo em quatro anos, e pela primeira vez conseguimos reverter. No ano de 2016, tivemos um lucro próximo de 3 bilhões de reais. Estamos seguindo isso nesse trimestre. Então, eu diria assim, o valor depende, em grande medida, das ações que nós viemos a tomar dentro da companhia, reconhecendo que esse valor é atribuído por terceiro, não é atribuído por nós, e, portanto, há algo a fazer com os stakeholders e olhar para fora da companhia, ao invés de se focar ou se olhar exclusivamente para dentro. É isso. Obrigado. Eu já tenho recebido algumas perguntas aqui da plateia, mas tem uma que eu queria colocar aqui aos três, e é o seguinte. Diante de situações de mudança, sempre se tem que enfrentar um certo corporativismo das organizações. Eu queria saber como é que vocês têm lidado com essa situação, colocando primeiro para o João. Bom, naturalmente, quando você muda o status quo, aquele com o qual as pessoas se adaptam, há uma primeira resistência, em particular em empresas grandes, em empresas estatais, existe também reação eventualmente sindical, e é preciso respeitar todas essas manifestações, mas não se pode abrir mão do objetivo. Então, é muito importante ser extremamente didático ao mencionar quais são as mudanças que são necessárias, porque as mudanças, na verdade, são o caminho de materializar as oportunidades que são identificadas. Não é diferente do que acontece na nação, apesar de uma grande crise institucional, nenhum brasileiro pode negar que nunca as instituições democráticas foram tão desafiadas, e de uma maneira transparente em que pessoas que talvez fossem consideradas intocáveis no passado, grandes empresários, políticos no exercício de suas funções, dos seus mandatos, são questionados. E isso é uma transparência que chega para a nação, que antes não havia. E é muito oportuno, porque a chegada de uma nova geração, que é cada vez mais intolerante com aquilo que é incorreto, vai formando e delineando o nosso caminho futuro. Então, ainda que exista, no momento em que se introduz uma mudança, uma reação do corporativismo, existe uma camada muito grande de pessoas que refletem, avaliam e aceitam, e ajudam na mobilização. Naturalmente que houve grandes mudanças na Petrobras, fortes campanhas de treinamento explicando o caminho. A primeira forte campanha que falava sobre ética, eu tive uma manifestação do sindicato contra mim, foi publicada em várias mídias, em que eles se sentiam profundamente ofendidos, porque eu os chamava de não éticos. E tive vários embates com federações de sindicatos, explicando que, de maneira nenhuma, o nível sociocultural da empresa me parece extraordinário e muito homogêneo, independente das oportunidades que as pessoas tiveram ao longo da sua vida, porém, é diferente a ética familiar, que eu não questiono, da ética profissional. E eu citava exemplos de como se relacionar com o intermediário, por exemplo, de um fornecedor, que é uma coisa totalmente diferente da ética familiar. E embates dessa natureza levavam essas pessoas que resistiam, pelo menos a escutar o argumento, ainda que ideologicamente pudesse, não aceitar numa primeira circunstância, depois isso foi melhorando, a tal ponto que treinamentos em que eu tinha 5 mil pessoas, 10 mil pessoas fazendo, esse treinamento, em particular, 64 mil pessoas fizeram, em todas as subsidiárias, que são mais de 150, em mais de 18 países. Então, foi uma coisa que mostrou que houve uma aceitação. É no corpo a corpo, é no debate, escutando a argumentação, mas sendo muito firme explicando os verdadeiros méritos de seguir o caminho ético, independente de alguma resistência de corporativismo. Demônios, experiência. Minha experiência. Eu acredito que tem dois fatores cruciais para lidar com essa questão, que é, de fato, por vezes, um obstáculo mesmo. E o primeiro, se no caso da Caixa, nós, a despeito de não sermos uma empresa aberta, ainda 100% pública, estamos estados na bolsa, etc., mas nós atuamos em um dos segmentos mais competitivos do país, quiçá, ou mais, dos mais competitivos. Então, tem uma pressão interna muito grande para a profissionalização. Essa questão do modelo de gestão é um tema muito caro para a administração da Caixa. Nós somos uma empresa 100% pública, abertamente, nós temos um lado, entre aspas, ruim disso, o Simão estava dizendo aqui anteriormente, as indicações políticas, nós também temos, não há que se lidar com isso de uma forma negativa, há que se lidar com isso. Mas eu acredito que essa pressão pela profissionalização vem crescendo muito nos últimos anos, porque é um tema muito caro para a corporação. Esse é um lado positivo da corporação. Então, as pessoas, quando entram ou são indicadas, elas lidam com uma pressão por profissionalização já há muitos anos. Então, o fato de concorrermos nesse mercado, nesse segmento, nos pressiona, nos leva a ter práticas, a buscar práticas mais adequadas ao ambiente. A Caixa não dá para ela ser uma ilha nesse ambiente. Esse é um ponto. E o segundo ponto, na minha opinião, é, de novo, essa questão do ambiente regulatório. Eu, sinceramente, acredito que isso é um fato bastante positivo. Vem recrudescendo mesmo, vem se fortalecendo muito as ações dos órgãos de controle, particularmente, acredito, do Banco Central, no segmento bancário, onde a gente atua. E isso é uma pressão extremamente positiva para a organização. Então, por vezes, nós mesmos, sabe, Jairo, nós usamos isso na instituição. Nós, que somos a área da gestão, a nossa diretoria, a gente usa isso muito bem. Olha, a gente foi apontado no Banco Central, a gente foi apontado na CGU. Então, isso para a gente, a gente busca dar uma força interna para isso, para lidar com uma questão que efetivamente pode atrapalhar o fortalecimento e a consolidação da governança. Isso. Bem, acho que você fez essa pergunta para mim aqui. Estou achando que... Ele te dá uma disfarçada aqui. em função do que aconteceu na semana passada. Mas eu estou... É uma brincadeira, mas eu queria colocar um tema que é o seguinte. Como eu falei, os empregados são concursados. Em princípio, os empregados concursados, se não fizerem nada errado, eles se aposentam na empresa. Essa que é a lógica do concurso. O que acontece mais recentemente? Tal como um conjunto de mudanças na sociedade, em um setor elétrico, você estabeleceu, via regulação, a obrigação de ser eficiente. E aí começou a ajustar as suas tarifas a um padrão de eficiência, até, eu diria assim, razoável. Eles fazem os clusters, etc. Mas a tarifa só cobre isso. E aí começam a surgir os problemas. A regulação, ela te dá uma referência de custos e te dá um conjunto de obrigações em termos de qualidade de serviço. Em alguns segmentos, como o caso de distribuição, por exemplo, isso aqui é ainda mais vibrante. A cada quatro anos eles fazem uma revisão. A suposição aqui é de que você cresceu e, portanto, a sua produtividade naturalmente teria que aumentar. E eu coloco isso porque aí as tarifas vão se ajustando para baixo. Eu sei que a população, às vezes, não percebe esse esforço, porque, no caso brasileiro, metade da tarifa é imposto. A outra metade é geração, transmissão e distribuição. E esse é o único segmento que é praticamente 99,6% universalizado. Todas as pessoas têm energia. E aí como é que funciona? Quando você começa a colocar padrões, onde se explicita que você não tem desempenho, o empate é natural. Até então não havia a necessidade de mexer com o quadro, com o regime de gestão, de aumento de salário, etc. A partir de agora tem que ter. E uma parte do nosso prejuízo, sem dúvida nenhuma, tem a ver com isso, no prejuízo no passado recente. Então, o embate, eu falei para vocês, são 17 empresas, 177 SPS. São 68 representações, desde associações e sindicatos com os quais nós temos colocado. E nós colocamos uma agenda importante. A companhia tem uma dificuldade. Esse plano de ação, quando eu falei assim, ele tem a base na governança, ele tem que ter um aumento importante de eficiência. Como é que vai acontecer isso? E tem uma dívida muito grande, uma dívida de 45 bilhões, cuja relação dívida líquida sobre a bebida há menos de um ano atrás estava quase nove vezes, que é algo insuportável. O próprio BNDES, para a gente ter uma referência, só financia até 3,5. Então, nós seríamos não financiáveis pelo banco. Então, esse programa foi estabelecido. E o que ele fala? Na atividade de distribuição, nós temos 70% a mais de custo do que a referência. E prestamos um dos piores serviços. Essa decisão já foi tomada. Nós vamos privatizar. Essa é uma agenda que, com a privatização, teoricamente, o direito de se aposentar naquela companhia acaba. O privado não tem essa obrigação. Nas empresas de geração e transmissão, nós temos custos maiores também. Nós fizemos lá um plano de aposentadoria, um incentivo à aposentadoria, onde a gente dá um pacote superior àquilo que seria de lei para que as pessoas fizessem essa adesão. Veja, a idade média na companhia é próximo de 48 anos. a idade, o prazo de trabalho na companhia é mais de 20 anos. As pessoas gostam de ir lá. Na maior parte das vezes, talvez seja um único emprego. É uma decisão difícil de ser tomada, mas tem que ser tomada. Você está implantando um centro de serviço compartilhado para esse conjunto de empresas poder trabalhar numa mesma plataforma. Pela primeira vez, contratamos o SAP para a empresa inteira, a única versão da implantação. Vamos colocar lá um centro de serviço compartilhado. Essas coisas, todas elas, têm o potencial de quê? De reduzir quadros. Privatização reduz quadros, centro de serviço compartilhado reduz quadros, automação de processo reduz quadros. É uma agenda claramente diversa daquela que a gente vinha seguindo. Então, aí tem sim um embate. Eu acho que tem duas coisas aqui. Então, primeira, a frequência do relacionamento é importante, a consciência das pessoas é importante, e, obviamente, aí é um processo de negociação, que, às vezes, ao longo desse processo, nós estamos na última semana do plano de aposentadoria, o embate era natural. mas eu entendo que nós não vamos sair disso que não seja pela consciência dos profissionais e a consciência das pessoas. A das pessoas chegou primeiro, da sociedade chegou primeiro. E eu tenho um trabalho lá, todos os líderes, e eu falo assim, isso não é uma missão para o presidente, é uma missão de toda a estrutura de liderança da companhia, de colocar essa consciência que já é da sociedade junto com os nossos trabalhadores. E, obviamente, tem que ser com eles, nós prestamos um serviço essencial, não tem um alternativo para nós, nós temos que fazer isso, como eu falo assim, melhor e mais eficientemente. Tenho só uma pergunta para a organização. Tem um temporizador aqui marcando aqui que eu não sei o que ele está marcando. Quanto tempo eu tenho ainda? Está se aproximando do zero e eu estou com medo que ele dê um estouro aqui. O que é que isso significa? Eu só queria saber quanto tempo eu tenho ainda. Mas, enquanto vocês me passam isso, eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui da Silvia, para o João. Qual a forma utilizada pela Petrobras para fazer com que seus colaboradores voltem a acreditar na missão e ética da instituição? Que tipo de prática vem sendo utilizada? É a Silvia que fez a pergunta. Então, eu agradeço a pergunta, eu acho ela muito inteligente, muito boa. Eu acho que é a liderança pelo exemplo. Então, a administração que se encontra na empresa hoje, o conselho, os diretores, nós não estamos lá para enriquecimento, claramente não, nosso plano de compensação de forma alguma leva a isso, nós não estamos lá para ficar expostos na mídia, nós evitamos, procuramos com, na medida do possível, a exposição adequada, nunca a superexposição, a intenção é realmente fazer o melhor pela empresa, é uma contribuição para a nação, nem todos que estão lá são concursados, tem algumas pessoas de fora que eu me incluo nelas, e é pelo exemplo, tentando mostrar nas variadas situações qual é o caminho e qual foi o racional das decisões, isso nós discutimos com muita transparência, fiz isso porque esse é o melhor para a companhia, não porque é melhor para mim, ou porque é melhor para a minha diretoria, ou o meu colega, o meu par, diz que é melhor para a diretoria dele, o importante é o que é melhor para a empresa, e aquilo que é o certo, tem retorno, justifica o investimento, o retorno desse projeto é superior ao outro, então é por essa razão que tomamos, se tomamos uma medida de aplicar uma consequência, quando uma vida foi perdida, houve um óbito, nós precisamos necessariamente revisitar aquele processo integralmente para que isso não se repita, e não interessa se foi um funcionário nosso ou contratado, uma vida para nós tem imenso valor, isso tem que ser praticado, nós precisamos levar a mensagem e mostrar para as pessoas que é assim que nós agimos no nosso dia a dia, e eu acho que isso tem surtido muito bom efeito, cada vez mais as pessoas têm entendido que essa é a nova Petrobras, quando nós falamos em preço, criamos uma política de preços e consistentemente seguimos, seja para levar o preço para cima, seja para levar o preço para baixo, a nossa intenção é estatutarizar as decisões que tomamos para blindar a empresa no caso de um novo governo eventualmente quiser alterar o direcionamento que está sendo dado, que entendemos que se pauta pelas melhores práticas, para que isso não ocorra, para que isso seja, na medida do possível, perenizado. E eu acho que isso comove um pouco as pessoas, eles percebem, o Pedro não gosta de ser chamado de presidente, ele gosta de ser chamado de Pedro. os diretores que antes eram tratados exclusivamente por diretor antes de chamar pelo nome, quando isso acontece na reunião de diretoria, tem multa, nós pagamos multa se esquecemos de que nós temos que abrir mão disso, desierar a empresa e, na prática, mostrar que estamos lá para trabalhar, para dar o exemplo e para contribuir, não só para mandar, mas para fazer também. E as pessoas percebem. Eu acho que esse é o mais importante. Uma pergunta agora para a Simone. Simone comentou, sou do Jorge Secaf. Simone comentou sobre a mudança do modelo de gestão com foco nos processos para com foco na governança. É possível ter o melhor dos dois e como? Ou é uma escolha obrigatória? Eu acredito que sim, é possível ter o melhor dos dois. A Caixa, lá atrás, a gente chegou a ser muito referência nessa questão de gestão de processos. Então, tudo girava muito em torno disso. E, na verdade, eu acredito que a gente se perdeu um pouco ali, talvez, no final dos anos 2000, ali, 2007, 2008. Acredito que a gente tenha se perdido um pouco. A gente ficava muito desenhando os processos, mapeando os processos. E acredito que a gente percebeu na instituição de que, na verdade, mais do que isso, você tinha que trabalhar uma cultura de governança. Na verdade, você tinha que descentralizar isso. Você tinha que conseguir, o grande desafio era que os gestores utilizassem os processos em prol de uma boa governança. Acredito que não é necessário escolher, até mesmo para se fazer governança, você precisa, continua precisando, conhecer bem os seus processos. na verdade, a gente até acredita, os processos, ele continua sendo um dos cinco elementos ali do nosso modelo de gestão. O drive mesmo é que ele deixou de ser essa linha de esmiuçar processos para muito mais responsabilizar pessoas, donos desses processos. Mas, na verdade, quando, para que você tenha uma boa governança, é essencial que você conheça bem os seus processos. hoje, nós estamos voltando, o Wilson falou do Falcone aqui como uma referência em gestão de processos, a Caixa vem voltando nesse caminho de gestão de processo, que, para a gente, é muito diferente de voltar ao que foi o momento que eu acredito que a gente se perdeu, que foi no mapeamento, a gente vem voltando à gestão. Nós estamos prestes a ter um outro apoio externo para poder fazer um desenho no nível de arquitetura de processos que venha nos dizer como é que a gente suporta as nossas responsabilidades e as nossas definições em todos os níveis, particularmente nos níveis mais decisórios, mais estratégicos. Então, de fato, a gente acredita que não dá para você fazer uma boa governança se você não tiver o domínio dos seus processos, o que é diferente de você fazer microgerenciamento, de você ficar fazendo mapeamento de processo, como foi um momento que acredito que tenha acontecido conosco. Acho que, sim, a gente está encontrando o melhor dos dois mundos hoje na Caixa. Wilson, essa é bem direta para você. O presidente da Eletrobras está corajosamente promovendo uma adequação no nível gerencial, onde 40% dos gerentes são desnecessários. Como está sendo encarado esse tema na organização com relação ao aparelhamento gerencial? Então, esse tema é... Do Uras, da ABQ. Obrigado pela pergunta. Nós estamos vivendo isso nesse momento. Na verdade, a primeira decisão que nós tomamos é que as pessoas ouvem sempre daquela coisa do chamado loteamento político das empresas. Eu acho que aqui funciona bem o bom corporativismo, o quadro técnico, o quadro permanente da companhia é que fica. Então, este quadro tem que ser, primeiro, exato. Nós não podemos criar a estrutura que seja mais adequada para nós. Nós temos que colocar uma estrutura que seja adequada aos processos, à eficiência da companhia, à responsabilização. E nós fizemos isso. Então, já havia até um trabalho feito antes de eu chegar, que não foi implementado, eu só resgatei o trabalho e o implementei. Isso fez com que nós, de fato, reduzíssemos em 40% o número de quadro. Tinha 2.200 gestores, hoje nós temos 1.453, algo semelhante a isso, nesse conjunto de empresas que eu fiz referência. Muito bem. A parte importante não é você tirar. A parte importante é você qualificar quem ocupa essas posições. Então, o que a gente tem feito aqui, óbvio, não é uma agenda, de novo, natural, é uma agenda dos novos tempos. Eu falei assim, olha, vamos fazer um acéssimo, vamos definir para cada uma das posições qual é o requisito daquele cargo, qual é a qualificação desse cargo. Veja, nós estamos aqui em um plano enorme, esse plano estratégico tem 21 medidas, e esse plano tem um conjunto de competências que são importantes que as pessoas têm, e a empresa tem um conjunto de valores que são compartilhados. Então, vamos avaliar, e aí a importância do Falcone, que falávamos. O Falcone é um dos comitês que nós temos, é um comitê de pessoas, e nós definimos fazer esse acéssimo para que a gente iniciasse um processo de meritocracia efetiva. Vamos deixar nas posições as pessoas, vamos identificar aqueles que não são, que são superavaliados e podem ser promovidos, vamos identificar aqueles que precisam de correções, treinamentos, e vamos identificar aqueles que não podem ter posição, ou que não devem ter aquela posição. Isso está acontecendo agora dentro da empresa, então, natural, esse chamado movimento. Agora, é importante também ressaltar, como eu havia colocado, que o controlador da companhia, com 50% e quase 60% das ações ordinárias pertencem ao Estado brasileiro e cabe, naturalmente, ao Estado brasileiro, através do seu governo, fazer as indicações para as posições de direção, de conselho, etc. E também, neste caso, houve, além da lei das estatais, eu estou falando de alguns conselheiros, não era natural que você tivesse isso, mas isso foi feito. Então, veja, a melhora, ela se dá tanto pela aplicação da lei, pode melhorar essa lei? Pode. Mas ela já melhorou muito em relação ao que tinha. Só assim nós estamos conseguindo o quadro técnico ser ele promovido. Agora, é importante que toda a estrutura da companhia tem. Nós tínhamos exageros, eu tinha assessores em tudo quanto era, nós tínhamos quatro níveis de arcos em holding, nas empresas, na parte administrativa. Nós tínhamos, não havia uma limitação do número de assessores, então, de assessor, de diretor, de superintendente, de gerente. Isso foi tudo disciplinado. Eu diria assim, e eu quero deixar claro para vocês, as pessoas, quando veem esse tipo de circunstância, a maior parte, o corporativismo aí é muito bom. Mas, não, realmente, nós estamos, isso é importante que se faça. Você quer fazer o assessment? o futuro da companhia está absolutamente alinhado com esse tema, prefere isso, é uma oportunidade para as pessoas. Então, a meritocracia é um caminho sem volta em tudo o que nós fazemos, e também na Letra Bras. Então, tem mais uma pergunta aqui que veio do Luiz Brito, da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que vale para os três. quais os efeitos positivos da crise pela qual passamos? As empresas e os gestores brasileiros já não mudaram? As próprias empresas mais afetadas não estarão melhores em um momento? Com certeza, com certeza. A crise traz oportunidades e eu acho que traz momentos de reflexão e de aprimoramentos. E, num ritmo mais veloz, talvez, do que aconteceria se não fosse a crise. Então, com certeza, muita coisa nesse sentido está acontecendo. A Petrobras é uma empresa que fez muitos investimentos ao longo da sua vida e nem todos se mostram produtivos. Então, se alocou uma quantidade grande de capital, que eu boto no denominador e, em cima, eu boto o resultado que isso gera e traz um percentual de rentabilidade. A Petrobras é muito grande quando comparada com grandes empresas mundiais do seu setor, mas a rentabilidade dela é bem mais baixa. Então, esses ativos ou não são bons para a Petrobras ou, simplesmente, eles foram desenhados de tal maneira que não gera um retorno esperado. Então, esses ativos talvez pudessem ficar na empresa por muito tempo se não fosse a crise. Mas a crise nos leva agora a reavaliar e desenhar um programa de desinvestimentos. com certeza a Petrobras de amanhã será muito melhor do que a Petrobras de anteontem. E a Petrobras de hoje já apresenta resultados muito melhores. As pessoas trabalham mais motivadas quando alguém tem o desconforto de que a sua liderança, de que o seu par está cometendo desvios de conduta, de procedimentos, ele tem aonde recorrer. Isso é apurado. Existe uma política de consequências que começa a ser incorporada na cultura da empresa. Enfim, a nossa gestão está mudando a cara que a empresa tinha, usando o que tinha de melhor no passado, mantendo a excelência técnica, porque, a despeito de toda a crise, a excelência técnica da empresa nunca foi abalada, o custo de extração de óleo e de gás vem caindo consistentemente, grandes investimentos foram feitos na área de pré-sal, investimentos que absolutamente ninguém mais fez no mundo, o custo de extração é baixo, a qualidade do óleo que é produzido é excelente, absolutamente alinhada com o parque de refino, o que diminui tremendamente a necessidade de importação, o que ajuda a balança comercial brasileira, ajuda nos resultados da empresa e novas tecnologias vão se formando. Explorar petróleo na profundidade que a Petrobras faz, ninguém fazia. isso exigiu soluções técnicas inovadoras e se formou uma indústria que hoje está estabelecida no Brasil, são empresas brasileiras e que lideram para o mundo tecnologias próprias para esse tipo de aproveitamento e o pré-sal começa a se transformar em um objeto do interesse de todos. Isso tem que ser mantido, isso é preservado, mas ele é coberto por uma camada de gestão e de integridade que só podem fazer com que a empresa fique muito melhor no futuro do que ela já é hoje. E Simone? Eu concordo com o João 100%, definitivamente, definitivamente, não é, João? As instituições e as empresas sairão bem melhores da crise. Tanto se nós considerarmos a crise econômica pela qual a gente está passando, no caso da Caixa, mais uma vez, no segmento que a gente atua, a busca pela eficiência, ela é constante, constante, nesses momentos de crise, ela é absurda. Então, várias medidas e aí, todo um cuidado de você, enquanto gestor, enquanto dirigente, enquanto administrador dessas instituições, você não pesar a mão, porque, na verdade, a gente costuma brincar, se não é para ter custos, se não é para ter despesa, por exemplo, vamos fechar todas as agências, então, apesar de que é um movimento que você está indo cada vez mais para o digital, mas, na verdade, você tem que equilibrar com o resultado. Então, esse momento, olhando pelo lado da crise econômica, ele, definitivamente, ele é muito saudável para as instituições, ele limpa muita ineficiência. A Caixa é uma empresa, vocês sabem, centenária. A Caixa é uma empresa de muitas qualidades, de grande relevância para a população, eu reputo. A gente tem um ativo que todas as consultorias que trabalham conosco, todas elas ficam impressionadas, consultorias de nível mundial, grandes consultorias, elas falam, a Caixa tem uma coisa que é a identidade do empregado com a empresa, é uma coisa impressionante na Caixa. As consultorias dizem assim, todo mundo busca isso, todo mundo gostaria de ter, e a Caixa ainda tem isso, mesmo em um novo contexto, a gente tem muito jovem, mudou muito o quadro das empresas, mudou muito, a Caixa passou muito tempo sem fazer concurso, depois ela cresceu muito rápido, nós chegamos a 100 mil empregados, hoje já estamos com bem menos que isso, acredito que estamos em torno de 93, me parece, não estou bem certa desse número, mas ainda nesse contexto, a Caixa tem um valor muito grande, mas nós também temos os nossos pontos de ineficiência, e não são poucos. Eu lido com isso, lido além de governança, eu lido com toda a estruturação da empresa, desde o conglomerado, todas as estruturas que a gente tem em torno do país, para vocês terem ideia, além das agências, a gente tem quase 400 unidades espalhadas no Brasil, então é muito difícil que você tenha um nível de eficiência e um nível de padronização alto em tantas unidades assim, só para dar um exemplo, é uma luta constante. Então, este momento, olhando pelo lado da crise econômica, ele definitivamente, ele é muito importante para que a empresa persiga e saia do outro lado com índices de eficiência melhores. Olhando pelo outro lado da nossa crise ética que a gente está passando, mais uma vez, eu acredito fortemente de que só vai fazer bem para a instituição. Eu queria, inclusive, dar dois exemplos, até um pouco espinhosos, mas são exemplos que estão aí na mídia, são exemplos que nós conhecemos. Um é da perspectiva do que aconteceu, que vem acontecendo conosco sobre o Banco Pan. A Caixa, a gente vem fazendo, particularmente a minha área, junto com o board, junto com a direção da empresa, a gente vem fazendo um grande movimento de melhorias na gestão do nosso conglomerado. Desde tese de investimento, representatividade, gestão de conselheiros, monitoramento de empresas, que foi muito em função, em boa parte, do que vem acontecendo com o Banco Pan, também com outras empresas. Então, extremamente positivo. E um segundo exemplo é o exemplo dos fundos de pensão. Também na mídia, vocês sabem, nós temos uma patrocinada grande, a FUNCEF. Os mecanismos de governança que a Caixa vem implementando em relação à gestão da sua patrocinada é um exemplo excelente de como crises, dessa maneira, de fato, se bem usadas, e acredito que a Caixa já disse isso aqui, vem usando isso bem, elas, de fato, são extremamente benéficas para a governança, para a transparência, para a ética da instituição. Eu, sinceramente, acredito que, sim, as instituições sairão bem mais fortes no limiar disso, depois disso. Eu concordo. E, de novo, crise é bom para isso. A crise tem um monte de coisa ruim. Se tem uma boa, é a possibilidade de você, naquele momento, rever um conjunto de práticas para que você possa sair dela melhor do que entrou, senão ela não terá servido para nada. Eu acho que o tema da ética, como foi colocado, o embate que a sociedade vem tendo nos últimos praticamente dois, três anos, ele traz uma consciência coletiva importante, inclusive, para nos pressionar. o evento no qual eu acabei ficando envolvido na semana passada demonstrou isso. E eu acho que a sociedade claramente atenta ao conjunto, por exemplo, as nossas empresas estatais têm que ser tão eficientes ou mais eficientes do que os seus comparáveis, não resta dúvida. Quando eu falei do múltiplo, eu até não cheguei a mencionar, o nosso múltiplo é um terço do múltiplo de mercado. Olha o potencial de valorização, era um terço, hoje já subiu, potencial de valorização de um ativo que pertence à sociedade brasileira. Ele tem que ser exemplar, ele não pode ser tocado sem haver uma perspectiva de ser o mais eficiente para oferecer o melhor valor à sociedade. Eu falo assim, as pessoas, talvez não tenham clareza, a Eletrobras, ao tomar aquela decisão lá atrás, de aderir, que é a renovação das concessões, ela se dispôs a trabalhar com uma tarifa, praticamente 80% do sistema de transmissão dela, que é metade do brasileiro, que era um terço do que ela tinha antes. Então, hoje a tarifa de transmissão é mais baixa, algo em torno de 15%, para a sociedade inteira, porque a Eletrobras se dispôs a fazer aquilo. Qual foi a pena? Nós nos dispusemos a fazer aquilo, só que nós não tínhamos condição de operar naquele custo, geramos aqueles prejuízos que eu havia feito referência. A boa notícia, e a crise acaba nos emparedando nesse sentido, isso que é a parte boa, vamos estudar como é que pode fazer aquilo lá, e achamos exemplos. Temos os caminhos, e é uma oportunidade para a própria empresa, seu quadro de funcionários, se modernizarem, se atualizarem, e a sociedade, eu estou fazendo um plano de demissão voluntária, nossa meta era tirar 2.500 pessoas, nós já tivemos, vocês sabem que esses programas na última semana que eles acontecem, todo esse movimento é positivo, eu tinha mil pessoas até a semana passada, estou na semana da decisão, mas nós percebemos uma maior consciência das pessoas em relação a esse momento que a sociedade está demandando das empresas que ela de fato é dona, então eu digo assim, a crise e esse momento ele é assim, muito bom para o Brasil, muito bom para as nossas empresas, e é muito bom para todos nós enquanto brasileiros, nós haveremos de sair desse momento aqui com instituições muito mais fortes, com empresas muito mais fortes, com empregos muito mais sustentáveis, porque uma parte nós temos 14 milhões de desemprego, é verdade, mas provavelmente, e você fala assim, nós já começamos a voltar, é provável que a gente tenha que fazer outros esforços, eu falo assim, na infraestrutura para que a gente gere bons empregos, porque nós não teremos, se tudo voltasse a funcionar, nós não reempregaríamos os 10 milhões que nós perdemos, porque as empresas são mais eficientes, então nós temos que criar oportunidades para novos investimentos, e o Brasil tem muita possibilidade de investimento, muita, na área de infraestrutura, que é o que tira a competitividade do Brasil, então eu acredito que essa agenda, e lamentavelmente, só para fechar, a infraestrutura é que é sempre visada para esses mal feitos, então nós vamos poder retomar o tema da infraestrutura em condições muito melhores para que a gente possa empreender com mais eficiência, certamente com mais seus parênteses. Eu tenho uma, eu tenho participado de alguns conselhos de administração de algumas empresas e tenho percebido ultimamente que realmente o trabalho aumentou muito, recebo relatórios, muitos para analisar, inclusive tem empresas que colocam em contato com as operações no exterior, semana passada mesmo eu fui colocado em conexão com a operação da Tailândia, dos Estados Unidos, México e Argentina para questionar. Então existe um novo papel, até escutei uma frase quando eu falei dessa quantidade de material, me disseram, olha, o Conselho de Administração não é mais para tomar cafezinho e comer pão de queijo, não, quer dizer, tem que trabalhar e é isso que está acontecendo. Então veio uma pergunta aqui do Jefferson, dos CTS, que diz, os palestrantes enxergam algum movimento para qualificar melhor os conselheiros no tema compliance? É comum ver notáveis em gestão e não em compliance os conselhos de administração. Como é que vocês estão vendo essa movimentação nas suas empresas, começando pelo João? Bom, tendo a Petrobras passado pelo que passou e sendo ela foco não só da sociedade, mas das autoridades, a Petrobras passa por vários processos de investigação, nós temos uma investigação independente, nós temos uma investigação conduzida por autoridades internacionais, então é óbvio que a responsabilidade dos administradores é imensa e eles precisam ficar muito alertas. Eles têm, o que eu considero o mais importante, é a sede de se informar e se ilustrar nessa área. E eu, para ajudar isso, juntar a fome com a vontade de comer, eu os provoco e os treino. A nova lei das estatais, ela exige, no seu decreto, que os administradores sejam treinados ao menos uma vez a cada dois anos ou então eles não podem ser reconduzidos, pois nós treinamos a administração cinco vezes por ano, eu já pego a agenda do Conselho e insiro assuntos voltados para a ética, assuntos voltados para a compliance, debates acalorados de governança em que trazemos pessoas de fora, às vezes alguém do próprio seio do governo, quer dizer, autos executivos de órgãos de controle, fazemos também com consultores internacionais, mas mais do que isso, a cada reunião do Conselho, e o Conselho tem uma agenda uma vez por mês em caráter ordinário e muitas vezes por mês em caráter extraordinário, seja presencial ou não, são sempre oportunidades de debater assuntos fortemente voltados para a ética, para a governança, para a gestão de risco e para a conformidade. Isso tem sido um debate contínuo nos mais variados aspectos de gestão, de supervisão, qualificação de pessoas, processos decisórios, processos sucessórios, a meritocracia, como implementar, a reversão de incentivos reversos que beneficiam aquele que não se empenha e não reconhecem aqueles que se dedicam mais. Enfim, a política de consequências, continuamente, esses assuntos estão debatidos, não todos, em todas as reuniões, mas regularmente ao longo do ano. E assim, eu diria que os nossos conselheiros, seja pelo treinamento formal, seja pela riqueza dos debates com assuntos dessa natureza, a cada reunião eles podem, e acredito que eles possam ser indagados, eles saem melhores do que eles entraram. E para ter a certeza de que isso realmente funciona bem, nós licitamos um consultor, ele, então, em caráter independente, promove a avaliação do conselho, seus comitês de assessoramento e da diretoria, essa avaliação, o primeiro ciclo terminou agora, pontos excelentes foram identificados, oportunidade de melhoria também, e um plano de ação foi desenhado e todos se empenham para cumprir. Então, essa é uma maneira de mostrar que o conselho, sim, se aprimora e procura aprender nessas áreas. Na Caixa, Jair e João, a gente costuma dizer internamente que nós somos uma empresa presidencialista. Infelizmente, de uma perspectiva de gestão, é uma grande verdade. Tem um outro lado que você tem um drive, você tem um líder muito claro, mas, na verdade, na Caixa, o grande órgão de gestão, o grande centro do poder é o nosso conselho diretor, que é formado pelo presidente e por até dez vice-presidentes, porque nós temos doze, mas dois são segregados, um é o do Asset e o outro é de fundos de governo, onde está ali o FGTS, loterias, então, eles têm assento no conselho, mas não têm voto. Esse é o grande centro do poder na Caixa, não é o conselho de administração. Há anos, a gente, nesse nosso movimento de modelo de gestão, de consolidação de gestão de governança, há anos a gente debate isso internamente e também com consultorias várias que já tivemos de como potencializar, de como fortalecer nosso conselho de administração. E aí, sim, eu acredito que, nos últimos anos, isso vem acontecendo muito fortemente, particularmente agora, com algumas resoluções, tanto a 13303, algumas resoluções da CGPAR, particularmente, essa última instrução normativa do Banco Central de todo o ambiente de controle, de toda a gestão de risco e compliance, tem um item, alguns itens que estão acontecendo na Caixa hoje. Primeiro, a própria legislação, todo esse ambiente de controle, todos esses marcos regulatórios que vêm acontecendo, eles estão botando uma pressão muito interessante em cima dos chamados administradores ou conselheiros na linha de ter metas, de ter resultados, de serem cobrados, de serem capacitados, regras de entrada. Então, isso é extremamente favorável. Queria fazer mais um destaque, que é, no nosso caso, por força do nosso regulador, do órgão fiscalizador, que é o Banco Central, a gente vem avaliando ter alguns comitês ou algum órgão de assessoramento debaixo do Conselho de Administração que seja uma equipe que tenha uma inteligência de governança e risco, particularmente de complice, porque o próprio Bacen fala que vocês trocam com muita frequência os seus conselheiros, é uma verdade. Então, é uma maneira de você manter a inteligência, de você capacitar novos conselheiros que chegam. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é uma prática no nosso Conselho de Administração, é a participação do nosso presidente do Comitê de Auditoria. Na verdade, o presidente é convidado, mas todos os membros do Comitê de Auditoria participam do Conselho de Administração. A bem da verdade, eu acho que o nosso Conselho de Administração é mais tendencioso para o compliance e para o risco do que efetivamente para a gestão. E, para mim, a palavra é essa mesmo, é tendencioso. Nós gostaríamos mesmo que o nosso Conselho tivesse mais força na gestão. Talvez até por conta da participação do coáudio, dos membros do Comitê de Auditoria, eu acho que desse mal nós não sofremos. O nosso Conselho tem um destaque grande para as questões de risco, para as questões de compliance. E tem um último ponto também que eu queria destacar. Acredito que seja dessa instrução normativa, dessa resolução do Banco Central. Nós estamos criando um comitê de governança e risco por força da legislação debaixo do Conselho de Administração. eu acredito que isso vai definitivamente sanar eventuais problemas que a gente tenha, que eu acredito que não é o caso da Caixa, mas venha sanar definitivamente eventuais problemas que a gente tenha, que o nosso Conselho de Administração, porventura, esteja minimizando o tema compliance e risco. Acho que essa questão desse comitê de governança e risco pendurado ao CA, no caso da Caixa, ele vai ser um marco de gestão, porque ele vai profissionalizar bem a gestão do Conselho de Administração nessa linha. Para o outro lado da gestão, da estratégia, dos objetivos estratégicos, eu acho que os conselheiros vêm se consolidando também por força do amadurecimento profissional, do amadurecimento da empresa, do amadurecimento do segmento bancário. Então, eu acho que a gente está caminhando cada dia mais para um conselho que há uns 10 anos atrás, a gente sempre, em todas as discussões de gestão, era sempre um debate que aparecia. Como fortalecer o Conselho de Administração? E eu acho que esse ambiente todo vem dando conta de fortalecer a atuação do CA da Caixa. Isso mesmo. O que eu... Não sei se é claro para vocês todos, nós tivemos uma obrigação colocada a partir da Lei das Estatais de criar um comitê de auditoria ligado ao Conselho de Administração, aos moldes do que a gente tem como comitê de auditoria fora do Brasil, com três pessoas, com cinco pessoas, sendo três das pessoas independentes. E isso já, de alguma maneira, já eram... Dois são conselheiros, outros três são contratados para fazer o trabalho de auditoria, é processo, controle, risco. E eu acho que isso aqui tem um ganho extraordinário. Agora, eu entendo que também as empresas, todos nós aqui já implementamos esse tipo de iniciativa e, obviamente, já estamos... Acho que a responsabilização do Conselho ou o tema do compliance, da conformidade, ele passa a ter uma presença muito maior. E agora, eu entendo que no tema dos conselhos, como a gente estava falando antes, a gente tem uma... Essa responsabilização, agora já não é mais tomar chá ou café ou pão de queijo. Eu já vejo assim, há algum tempo ela não é assim. A gente viu a responsabilização de membros de conselho e de diretoria, mas não foi só de diretor, de conselho de algumas empresas, nesse evento que nós... do Lava Jato, etc. Essa responsabilidade é fundamental. você tendo os instrumentos corretos e aí vai uma prática que já é... Eu me lembro na CPFL e a gente... Qualquer conselheiro de empresa nossa, a gente certificava. E eu e o IBGC faziam a certificação. Acho que essa é uma prática que as empresas estão utilizando quase como uma parte mínima, porque você vai ter que ter um conhecimento financeiro, por exemplo, nós estamos hoje com várias SPS cujo desempenho é inferior àquele que foi contratado. Como é que você pode avaliar isso? O conselheiro vai dar uma contribuição. Os conselheiros nunca foram avaliados. Hoje é uma obrigação também da nossa Lei das Estatais de que se faça essa avaliação, de que se faça um plano de ação com base na dinâmica do conselho, nos seus resultados. Eu diria assim, essa Lei das Estatais que parece uma coisa pequena, vale a pena olhar, ela incorpora, especialmente para as empresas estatais, uma responsabilidade para gestão e governança e compliance que nunca nós tivemos. E agora não é mais uma faculdade, é sim uma obrigação. Até para operar esse tipo de estrutura, você precisa de pessoas qualificadas. Eu entendo que esse caminho está dado. Já chegando ao final, eu tenho uma pergunta que vou fazer e a colocação de três e já entrando na saudação final, em alguma recomendação. Tem uma pergunta que veio, vou juntar duas aqui, do Fábio e do Marcelo Ferraz. E como é o caso das três organizações ligadas ao governo, o primeiro é como dar continuidade ao processo de compliance na empresa num ambiente repleto de indicações políticas em cargos de autodiretoria. E a pergunta seguinte, que estava ligada, é como evitar a interferência do governo na gestão das organizações de vocês? Se isso parou, se isso tem tido continuidade. Muito bem, essa pergunta sempre aparece. Eu acho que é uma preocupação extremamente válida, dada o histórico que se acumulou. Então, eu cheguei a mencionar, muitas medidas são estatutarizadas, então, os critérios pelos quais um administrador pode ser apontado estão no nosso estatuto e precisam ser respeitados. Então, ainda que o nosso controlador em algumas das nossas empresas tenha direito a uma cadeira no conselho e uma cadeira de conselheiro fiscal, só poderá preencher essas cadeiras com pessoas que atendam certos quesitos. Pode, de fato, o acionista apontar, mas há um comitê de indicação que avalia e tem que manifestar numa ata a sua avaliação e, eventualmente, a rejeição dos nomes. Insistir com esses nomes traz um fortíssimo constrangimento, um constrangimento que pode afastar investidores e pode, eventualmente, abalar, inclusive, a reputação da empresa. Então, esse é um mecanismo que nós colocamos e a intenção é que isso se perpetue. Então, esse seria uma forma. Além disso, a empresa adota políticas pelas quais ele, com transparência, define as suas ações, justamente objetivando retorno e o que efetivamente é melhor para a empresa. Sem viés político, sem viés ideológico, a única intenção é o real benefício e o crescimento da empresa, dos seus acionistas e, por consequência, da sociedade, já que administramos patrimônio público. Isso tem sido respeitado, essas políticas, na medida que nós evoluímos com elas, a nossa intenção é levá-las para o nosso estatuto e, dessa maneira, perenizar para evitar que um viés, seja ideológico, seja político, desvie a empresa daquilo que é o melhor para si. E uma política de meritocracia, isso é muito importante, que seja a pessoa certa, pode ser indicada pelo governo, mas que tenha as competências e qualificações que façam dele um bom administrador. Bom, não sei se ficou um pouco meio default, a gente falar assim, eu acredito nas instituições, é importante as instituições funcionarem, mas é uma coisa interessante, que, na minha opinião, isso é, de fato, muito importante. O funcionamento das nossas instituições, num ambiente público, num ambiente regulado, como a Caixa funciona. Interferência do governo, você precisa saber lidar com isso a partir da consolidação de processos de governança dentro da instituição. Uma vez eu ouvi de um vice-presidente, quando eu estava assumindo a Caixa, a minha área, a gente costuma fazer um processo de integração com os dirigentes, quando eles entram, e a gente apresenta toda a empresa, apresenta todas as regras de governança, os nossos instrumentos de governança, a empresa inteira, fazemos isso com presidentes, com os vice-presidentes, com os diretores. Uma vez eu ouvi de um VP que estava chegando assim, mas eu não posso trazer nem a minha secretária, não, você não pode trazer nem a sua secretária. A Caixa, ela tem uma série, também tem uma série de pontos a melhorar, mas tem uma série de instrumentos que cada dia mais se consolidam na governança. Então, eu acredito que lidar com isso, com interferência de governo, que assim, gente, vai haver, no mínimo vai haver tentativa. Lidar com isso, eu acho que é parte do nosso trabalho. Quem lida com governança, quem lida com gestão nas instituições, é parte do nosso trabalho dentro das instituições, estabelecer processos, estabelecer mecanismos, estabelecer responsabilizações, clarezas nos papéis. Uma grande parte, eu acredito, que se faz por aí, e uma outra grande parte é o tal do assunto das instituições. Eu acredito que instituições fortes, no nosso caso da Caixa, a gente já disse aqui, Banco Central Forte, Ministério da Transparência, se há TCU, órgãos de regulação, Ministério do Planejamento, seja par, no ambiente onde a gente atua, essas instituições, emanando regras, emanando normas, cobrando isso, criando todo um arcabouço, todo um ambiente de controle, eu acredito que é assim. É assim, pelo lado de dentro e pelo lado de fora das instituições, é assim que você minimiza, é assim que você profissionaliza, é assim que você evita interferências indevidas. Acredito que, por enquanto, ainda é assim. Persistir, quem trabalha com isso, muito fortemente, e contar que as instituições amadureçam e colaborem muito. Eu acredito que hoje está acontecendo isso muito fortemente na Caixa. A gente vem estabelecendo muitos mecanismos de governança e esse arcabouço externo, esse ambiente, ele vem colaborando muito com isso. Uma saudação final, então agradecer mais uma vez e os colegas aqui da Petrobras e da Eletrobras. Foi um prazer, é sempre um tema muito importante, muito atual, e foi muito bom estar trocando ideia com vocês. Muito bem, eu, encerrando aqui a contribuição, eu acho importante colocar, eu conheço o João, não conhecia a Simone, mas, por exemplo, o João, assim como a, imagine, eu chamei a minha diretora de conformidade e fiz ela com um processo privado, chamei um headhunter, e isso é só para falar, ser uma empresa pública, fazendo um processo com, e vocês imaginam, eu até brinco muito com ela, assim, ela era, ela é uma e eu falei assim, poderia ter colocado isso como pré-requisito, assim, e ela ainda é nascida no Dia Nacional contra a Corrupção. Então, eu entendo que, fiz uma boa seleção, mas eu estou querendo colocar isso para vocês para falar, imagino que a Simone seja de carreira na Caixa, o João é do setor privado, a Lúcia também era, mas as empresas tiveram essa possibilidade de trazer gente privada para lá, e são diretores, podia ser uma posição de indicação dita política, não foi isso, certo? Então, as empresas, a sua grande maioria, deram e estão dando muito valor a isso. A CIT, que é essa comissão de elegibilidade, é outra obrigação decorrente da lei 13.303. Quem coordena a CIT na Eletrobras? O Vicente Falcone. Então, todas as pessoas que foram eventualmente indicadas pelo controlador foram aceitas, nós fazemos background check, nós fazemos enquadramento na lei 13.303, enquadramento nos requisitos do cargo, eu não lembro qual é o último número, mas alguma coisa na casa de 78% sim, 22% não, por alguma inadequação identificada pelos membros dessa comissão. Eu estou achando, querendo colocar o processo, mudou o processo, no passado, nós estávamos acostumados a ver o político, o irmão do político, o sobrinho, isso é vedado no primeiro parágrafo da lei. Então, eu diria assim, nós estamos vivendo um novo momento, e a lei inspira isso, que tem impedido as práticas antigas. Eu acho que o que a gente já tem que estar olhando, acho que as empresas tiveram trabalho de implementar, é os próximos passos. Como é que a gente faz da nossa companhia? Você viu o que o João colocou, nós precisamos criar instrumentos para perenizar essas práticas, estatutarizar, como você colocou. Por exemplo, nós temos que criar empresas como, a Shell é uma empresa pública, mas ela age internacionalmente como se fosse uma empresa privada. Ela tem nos seus estatutos cobertura, a Embraer é o nosso exemplo. Então, nós temos, a lei já foi muito boa, eu acho que ela encerrou o momento onde esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, certamente, não estaríamos tendo, e eu acho que ela abre oportunidades, como tudo, e a Fundação Nacional da Qualidade acredita muito nisso, há uma melhoria contínua a ser incorporada, nós vamos consolidar as práticas que já foram aqui instituídas e vamos trabalhar nos próximos passos. É assim que a gente pode construir o país que a gente quer para os nossos filhos. Muito obrigado, de novo, pelo convite, por revê-los, cada um de vocês. Obrigado. 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 Obrigado, Simone, João, Wilson. Eu só vou fazer uma ressalva aqui também que eu fiz quando eu tive há três semanas no Observatório Social lá em Curitiba, no evento, o Ney está aqui, a Rony, e eu disse, já que o Wilson falou em nomes, sobrenomes, eu digo, eu tenho tudo para vocês desconfiar de mim, eu sou pernambucano, meu sobrenome é da Silva, mas eu não sou parente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto